Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada para mais um episódio da nossa série desafios gurizada Não me lembro quem foi o escrito que pediu mas ele falou para me botar radar na MSMC galera então a gente vai fazer a nossa classe aqui de radar na MSMC mais o Rapid Fire para fuder mais nossa gameplay Então a gente vai colocar aqui porta munição, radar e alta cadência galera agora o bagulho vai ficar louco hein Vamos colocar aqui linha dura, obstinação e oportunista, destreza, os streaks que a gente vai usar aqui vai ser o Eivilson, Lightning Strike e sentinela gurizada Então eu vou dar um corte, vou procurar uma partida aqui e assim que eu achar eu volto beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa hijacked cara, vamos ver se vai estar no começo, acho que não vai estar Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui gurizada Tá no começo sim moleque Bora lá galera com nossa classezinha aqui de radar na MSMC cara Vim mais Rapid Fire aí, olha já foi o primeiro para o saco hein Nossa foi o primeiro para o saco, tem um cara ali em si Mas desgraçado, não deu para mim fugir Nossa o cara nem me acertou os tios Tá porra, tem um cara aqui, já foi Vamos lá, a partida não está bem no começo mas eu quero tentar matar aqui velho Esse cara do meu, ah olha, olha mano Caralho que cara noob velho Agora eu vou matar ele daqui cara Aparece o camper desgraçado, tem um cara lá velho, tá do outro lado agora Tá aqui cara Tem um cara C4 nele, não tem ninguém aqui Olha o cara ali velho Acabaram minha kill, tem um cara aqui velho Meu Deus, nossa Olha o recoy dessa desgraça maluco Tem um cara aqui em cima Aquele cara de LMG tá aqui hein Olha Toma aí o seu elite camperão Vai tomar outro tiro aqui Ih, não deu Toma aí seu desgraçado O cara mandou uma mensagem pra nós Tem um cara campeando lá velho Mas de lá não dá Ai ai ai, sai 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 Corre, 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 corre Olha Caralho, como é que ele tá me acertando tiro velho Ô que mentira hein cara Ele vai vir aqui ó Vai tomar um Vai tomar um Mentira Caralho Que mentira velho Nunca que ele ia ganhar de MSMC assim cara Ainda mais com um rapid fire Caralho, que mentira Olha o cara aqui em cima Toma aí o seu Vai vir aqui ó Vai vir aqui, não veio não Respawn virou Vamos pro outro lado Vai corre, 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 corre A gente vai vir aqui Vem Toma Ai, ai, ai Tocou o pau de choque Tem mais um Tá tocando mais Caralho Meu Deus Olha o recorre Cara É muito difícil Tem muito recorre Isso aqui cara E ainda tô prendendo o dedo Nossa mano Para com isso Cara Olha aí Ô seu noob Ficou tocando pau de choque aí Caramba Meu Deus Do céu Moleque Tá difícil a situação do tio mestre aqui com essa classe galera Olha Ah, roubaram minha kill Tem um cara lá Ai, ai, ai Nossa Os caras tão campeonando hard velho Olha só Tem um cara aqui Ele tá por aqui Chupa aí seu trouxa Tu vai nascer aqui atrás e vai morrer de novo Só pra tu deixar de ser trouxa Quer disputar com um cara que sabe o respawn Desgraçado Hoje eu tô exaltado galera Hoje eu tô exaltado Ai, ai, ai Meu Deus Peguei o Avilson Peguei o Avilson Moleque Quando a gente pega o Avilson O bagulho fica louco E agora eu vou matar mais esses vagabundos Que tão aqui Toma aí Seu desgraçado Peguei meus streaks Tudo Seus noob Hoje eu tô exaltado aqui no bagulho Vou até dar um Redechote aqui agora Redechote Vamos lá Vamos soltar aqui o Lightning Strike Tô matando o Mike Assisende de trem Cadê os caras? Olha o cara paradinho Que fica fácil Mais um Avilson Peguei medalha de 10 nesses caras Vamos soltar aqui mesmo Que eu sou vida louca Vou soltar ali mesmo Que eu sou vida louca Bom galera O gameplay já tá chegando No final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito Para ajudar na divulgação Do vídeo do canal Me deixa um comentário Desse episódio Que foi difícil Olha essa arma Meu Deus do céu Tô em primeiro do meu time Tô em primeiro do meu time Tô matando tudo aqui Tem um cara aqui Meu Deus Matei mais um Matei mais um Sai 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 Vai morrer Não Sai Tem mais um aqui Não Ah morri Os caras tão me chamando ali Que nem uns doidos Vamos lá pegar a Final A Final Seria nossa Mas eu morri Eu morri Então era isso galera Vou me despedindo por aqui Falou Olha só a Final Kill do cara Não mereceu a Final Kill Tio Mestre mereceu Na moral Então era isso galera Vou me despedindo por aqui Falou Tio Mestre Tio Mestre Tio Mestre